Era uma vez um tijolo, um tolo que sonhava. Juntar todos os outros e virar uma casa. E a casa, um belo dia, deu na telha uma vontade. Unir outras moradias e virar uma cidade. E a cidade, de concreto e massa, teve um sonho feliz. Criar palácios, praças e ser a nova capital do país. E o país sonhava seu povo, vivendo em plena união. Cada um sendo o tijolo de uma pátria em construção. Parabéns, Brasília. Estamos sempre em construção. Paulo Otávio. Brasília. 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 Obrigado.